Como posso pedir o meu milagre, Senhor? O que posso fazer para merecer o meu milagre em mim? Senhor de Davi, tenha compaixão de mim, eu quero enxergar como tu és e te adorar. Pelo que és, te agradecer, ouve e ouve, Jesus. Pelo que és, te agradecer, ouve e ouve, Jesus. Pelo que és, te agradecer, ouve e ouve, Jesus. Pelo que és, te agradecer, ouve e ouve e ouve, Jesus. O que posso fazer para merecer o meu milagre em mim? Pelo que és, te agradecer, ouve e ouve e ouve, Jesus. Pelo que és, te agradecer, ouve e ouve, Jesus. Pelo que és, te agradecer, ouve e 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 ouve. E o Senhor, eles são nós, essa morte é lindo A glória da filha, a filha da filha, a filha da filha A filha da filha, Jesus, o brilho com a chão de mim E eu quero enxergar como tu vens e te adorar E o que vens te agradecer por me ouvir A Deus, Deus, o brilho com a chão de mim Eu quero enxergar como tu vens e te adorar Jesus, eu tenho compaixão de mim Eu quero enxergar como tu vens e te adorar Chega, como tu és, e te adorar, pelo que és, te agradecer, por me ouvir, oh meu Senhor, Jesus. Oh, filhos, vida a mim, nem é como achar de mim, oh, eu quero enxergar, como tu és, e te adorar, pelo que és, e te agradecer, por me ouvir, oh meu Senhor, Jesus, oh meu Senhor, Jesus, oh meu Senhor, Jesus, Jesus, oh meu Senhor, Jesus, oh meu Senhor, Jesus, oh meu Senhor, a tregadora, a paixão é desigualdade.